O Brasil é uma roça de barro e falhoça, tem poça, porteira, buraco e lombada. Tem cada caminho, tem cada picada, paralelê, pipeto, pedra e calçada. O Brasil é uma estrada em movimento, no campo e na praia, no campo e no centro. O Brasil é grande, o Brasil é imenso, o Brasil é enorme, mas cabe aqui dentro do paradigma. Nova Paraty, agora muito mais Paraty.